Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Johnny Noxivill Hoje com mais um vídeo de Valentino Rossi T-Game Hoje a gente vai correr com uma moto 500 cilindradas, 2 tempos, mano, é isso aí mesmo As motos que fizeram história nos campeonatos mundiais de 1994 a 2001 Pirotadas pelos melhores campeões do esporte Poderosos motores de 2 tempos com apenas alguns auxílios eletrônicos Então é isso aí galera, vamos para mais uma corrida Temos o Valentino Rossi, Kenny Roberts, algum desses pilotos aqui eu não conheço Temos outro Valentino Rossi aqui também Não sei qual é a diferença, deixa eu ver aqui Valentino Rossi tinha 22 anos e aqui tinha 21, entendi Legal esse capacete dele, vamos ver se tem mais algum aqui Alex Barros, mano, é brasileiro aí, quem conhece Alex Barros aí, salve, salve Já pilotou na Mundial de Moto Velocidade Vamos aqui então com Valentino Rossi Temos apenas esse capacete com esse macacão, né Então vamos lá Motos 2 tempos, vamos escolher um circuito aqui Gereza de la Fronteira, Le Mans, Le Mans também é legal, hein Vamos pegar o circuito de Le Mans, vamos dar início na corrida Já vai deixando aquele like, já vai deixando aquela curtida monstra Então clica no dedão aí, não economiza em like, beleza? Lembrando que eu estou jogando o Valentino Rossi T Game no PC Então é isso aí, vamos lá Alex Barros em segundo, mano Certeza que a gente vai lagar em terceiro, eu já vou pular isso aqui Poucas motos, né Então vamos lá No vídeo anterior a gente pilotou a moto oficial do Valentino Rossi A moto de 2016, olha o ronco Olha o escapamento debaixo do banco, dois escapamentos do outro lado, mano Moto 2 tempos, 500 cilindradas, mano Nossa! Essa categoria é show Nossa, mano Que da hora, galera Vocês não tem noção de como Que é o ronco Opa! Olha aí, velho O bagulho é forte demais, mano E olha que eu estou com todos os auxílios ligados, hein Vamos se concentrar aqui Não vou me empolgar, empolguei um pouco com O ronco da moto, com a aceleração É muito forte Ela empina pra caraca, mano Vamos lá, vamos pegar o ritmo agora Dez voltas, também o último Aceleração no talo Dando pau aí, ó Olha só, mano Eles não tem noção de como esse bagulho é forte Olha, ultrapassagem por fora da pista Caraca, mano A reaceleração, galera É muito forte Pera Dois cilindros, mano Duzentos e setenta Eita porra Levamos um chão, hein, mano Nossa Olha aí, mais gente caiu aí na pista Caraca, velho Que forte, mano Que é dois tempos Gostaria de saber como coloca a câmera No painel Deixa eu tentar aqui Não, não é Não, isso aqui volta, mano Pera aí, galera Vamos testar aqui Eita Caraca, mano Parecia um bonequinho, hein Perdemos todas as colocações, mano Mas é um jogo de Demonstração pra vocês, né Quero mostrar aí a moto Dois tempos É muito forte, cara Que isso É um absurdo Ah, moleque Câmera no painel É isso aí Vamos lá Descobri, mano Se liga no Ronco dos dois tempos Vamos lá Top speed, hein Olha a direção, mano É um absurdo Olha, quase encostamos na Na barreira, hein Ei Perdi o tempo da curva, né Comecinho da curva, né Caraca, galera Que bagulho bruto, mano Vamos voltar aqui É muito bruto, galera É muito bruto mesmo, mano Olha lá Olha lá Olha lá Você viu? Quer ver, ó Vou tentar pegar uma reta aqui E vou mostrar pra vocês O que a moto faz, velho Olha lá, galera Olha isso A troca de marcha dela Ela fica pulando, mano Caraca Muito forte mesmo, galera Uma pena que a gente Levou dois chão aí, né E a gente não vai pontuar Mas, beleza Mostrando pra vocês aí 500 cilindradas Dois tempos, mano Você viu como sai de traseira fácil? Olha isso Olha isso, mano Absurdo Corrida encerrada, né É... Agora que a gente vai Pegar a linha de chegada Grauzinho pra vocês RL Moto dois tempos Mais um vídeo De Valentino Rossi T-Game Vídeo pequeno Pra mostrar pra vocês Que quando eu vi Que tinha moto De dois cilindros Eu falei Caraca, mano Que da hora Então é isso aí Se você curtiu Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Pra você acompanhar Mais vídeos como esse Galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau